Então, tudo bom com vocês? Bom gente, hoje mais tarde eu vou fazer uma live rápida para mostrar para vocês aqui a árvore de Natal que já está ligada, já está funcionando, está muito linda a cidade. Eu vou mostrar para vocês rapidamente em uma live super rápida para que vocês vejam. Eu vou mostrar para vocês agora alguns vídeos do que está acontecendo aqui em Portugal. Esse final de semana a gente vai falar muito sobre as notícias, sobre o que está acontecendo, como está sendo essa situação aqui aonde a gente não pode sair a partir de amanhã e nem no domingo depois no horário da tarde. Então, a gente vai acompanhar tudo isso aqui e eu espero que todos vocês assistam, se inscrevam no canal e estejam presentes porque aqui eu trago a verdade de Portugal, tá bom? Assistam esses vídeos e vamos tirar uma conclusão sobre a situação do que está acontecendo aqui. Deixando claro, gente, que essas informações são para as pessoas despreparadas que não têm dinheiro, que não têm condições para poder emigrar. Para quem tem dinheiro, não se aplica, tá? Não se aplica a esse tipo de vídeo. Vamos lá! A crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus tem acentuado as desigualdades na sociedade portuguesa. Quem o diz é o barómetro Covid-19 da Escola Nacional de Saúde Pública, que mostra que o impacto económico não atinge todos por igual. Cidadãos com menos recursos financeiros e menos escolaridade são os mais afetados. É para aí, 400 euros, eu faço horas só, vai aparecendo, vou fazendo. E esta pandemia teve também um peso significativo nas suas contas mensais? Um bocadinho, um bocadinho, que em vez de pagar a renda toda de uma vez, paguem duas vezes. Temos que esticar, como se costuma dizer. Vamos gerindo, mas já é complicado. Começámos a trabalhar, talvez agora comecemos a conseguir organizar melhor as coisas, porque o layoff perturbou muito a vida de toda a gente, não é? Os mais desfavorecidos, é evidente. Esses que têm menos hipóteses, são os que vão sentir muito mais que a crise. E parece-me que a gente ainda está no princípio. Quer dizer, deve ter cortes em tudo, tanto na energia, nas coisas de casa, na comida, deve ter mesmo uma certa diminuição dos gastos das coisas. O estudo revela que as pessoas com baixos rendimentos, a ganhar menos de 650 euros por mês, são as que mais têm dificuldades em comprar as máscaras de proteção e que as com menos escolaridade não sabem ou não se informaram de como as utilizar. Em simultâneo, este mesmo grupo é o que tem mais necessidade em sair de casa para ir trabalhar. Há gente que não pode comprar, por isso é que elas usam várias vezes a mesma, metem no bolsinho. Temos buscado comprar máscaras reutilizáveis, que possam ser lavadas, para usar com maior frequência, mas às vezes, dependendo da situação, precisa sair rápido e a máscara não está pronta, precisa comprar uma descartável. É um gasto muito grande utilizado agora? Portanto, não é. Assim, comprando, já havia, pois cada qual a venda ao seu preço. Não é assim um preço certo. Isto é complicado. E temos que estar a reutilizar as máscaras. Quer dizer, se chegamos de casa, desinfetamos, vamos fazer o que a internet diz para fazer, para podermos reutilizar as máscaras, como fazer a desinfetação com vapor, passar a ferro em cima de um pano. Mas temos que estar a reutilizar, não estamos sempre a comprar. No acesso à saúde, também há um gradiente social. O barómetro Covid-19 mostra que metade das pessoas que ganham menos de 650 euros mensais não conseguiram obter consulta durante este período de pandemia e que a maior parte dos que não foram atendidos são idosos. O novo coronavírus atingiu diretamente a carteira dos portugueses. Dois em cada três com remunerações mais baixas ficaram sem ordenado. Metade dos jovens entre os 16 e 25 anos dizem ter perdido rendimento, assim como os que têm o nono ano de escolaridade. De acordo com o barómetro da Escola Nacional de Saúde Pública, o Algarve foi a nível nacional a região onde mais pessoas perderam o rendimento nesta pandemia e também onde houve uma maior porcentagem de suspensão da atividade. O número impressiona, mas é fácil de fixar. 99,9% das empresas portuguesas são pequenas ou médias. E destas, a maioria são micro, empregam no máximo uma dezena de trabalhadores, dependem do crédito bancário e são vítimas fáceis de qualquer crise, ainda mais quando é pandémica. Oito em cada dez são do setor dos serviços e sem clientes não há negócio. Aquilo que era necessário que as empresas estivessem neste momento, e como a CPPM tem vindo a defender desde março esta parte, aquilo que era necessário neste momento para as empresas terem, era um fundo de tesouraria de apoio às suas empresas, ou seja, não são linhas de crédito, não são moratórias. A fundo perdido, a fundo perdido. Poderia ser, ou seja, neste momento nós de início nem defendíamos a fundo perdido, mas neste momento é necessário mesmo que se calhar que esse fundo de tesouraria seja a fundo perdido, porque a situação é tão grave nas empresas que é necessário que ele seja a fundo perdido. Os apoios anunciados pelo Governo tardam a chegar e quando chegarem pode ser tarde demais. Os processos emperram na burocracia e nas exigências dos bancos. Não há empresário que resista a esta situação, não há contabilista certificado. E os contabilistas têm tido um trabalho enorme no meio desta situação toda, desta pandemia, que resista a esta burocracia, aos 300 e quase 400 decretos, regulamentos, normas que o Governo já emitiu ao longo deste tempo. Nós temos conhecimento que ainda há empresas que não receberam o apoio do lay-off. Nós temos conhecimento do apoio do sócio-gerente, que os sócios-gerentes ainda não foram contemplados com esse apoio. São situações que passados estes meses não se compreende como é que esta situação se verifica. São pequenas, mas juntas produzem mais de dois terços da riqueza nacional. E se estão mal, podem levar atrás toda a economia. O aviso é da agência Moody's, que por isso não prevê boa coisa. Portugal vai estar entre os três países onde a destruição econômica vai ser maior, a par da Grécia e da Itália. Então é isso, né, gente? Então quer dizer que eu sou mentiroso, que a SIC é mentirosa, que toda a imprensa portuguesa é mentirosa, né? Vocês viram o vídeo, cada um tira suas conclusões, se realmente está cheio de trabalho aqui. Até o próximo vídeo.